Oi pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o primo tá roçando com o trator, vou mostrar pra vocês. Mas já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Aqui eles já roçaram. Já passou, o tio passou com a roçadeira com o trator. Aqui foi com a roçadeira, e lá em cima tá sendo com o trator. Aqui eles também já passaram com o trator. Olha que diferença que já deu. O tio tá indo lá em cima. E me diz aqui nos comentários o que vocês têm achado do vídeo. Você tá gostando? O que vocês querem que mostra? Tô chegando, ai, tô afegante. A jibóia? É mesmo! Olha a água como é que tá. O tio tá falando que a jibóia tava aqui hoje. Que medo, hein? Misericórdia. Por mais que ela não faz mal, dá um ameidinho. Aqui é onde que já roçou. E aqui ele roçou. Ó, que herra! Ó, que herra! Pessoal, é muito rápido com o trator. Olha, olha como é que já limpou. Pessoal, nós tá aqui rapando os pés de limão. A quantidade de pés de limão. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele já roçou aqui. Aqui também. Já tá roçando em pés. Já roçou aqui, olha. Entre os limões. E aos pouquinhos a gente vai mudando a cara da chácara, né? Olha a quantidade. A quantidade de pés de limão. Tudo limão, pessoal. Olha lá, ele tá roçando mal. Olha como ele já roçou. Rimpou. Aqui perto da banana. Ah, já tá dando, olha. Olha o ombigo da banana lá. A limpada do cor. Aqui ele passa, ó. A água tá limpinha. Clarinha. E ele tá aqui roçando. Tem paninhos pra se cair de limão. Nossa, o tempo a gente vai melhorando, né? Pessoal, continuando na saga da limpeza da chácara. O tio tá lá, avô. Limpando onde ele fica, perto do cor. Do cor, avô. É. É na luz. Ele já limpou essa parte ali, né? Do lado do bambu. Aí falta essa daqui, que eles estão limpando. Já deixa muito like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, pra não perder nenhuma novidade. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês como ficou a limpeza da chácara. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma novidade. Eu tenho uma novidade pra vocês, pra mostrar pra vocês. Olha o que temos por aqui. Um leão. Simboliza o leão da tribo de Judá. Bem na entrada da chácara. Pela imagem não dá pra ver, pra vocês terem a de... Ele é um bastante grande. Muito bonito. Agora eu quero mostrar pra vocês como ficou a limpeza da chácara. O primo esteve aqui com um trator. Rossano. Olha como ficou a vista. Deixa eu chegar aqui, pra vocês verem como é que tá a entrada da chácara. A placa pai e filho. O leão do outro lado. E a vista. Aqui eles já limparam. Limparam tudo bem. Limparam tudo. Vou mostrar pra vocês agora. O primo limpando com trator. E já começaram a plantar abóbora. Tá vendo isso daqui? Aqui, mas lá no fundo. Aqui também. São abóboras que eles começaram a plantar. Porque aqui é uma plantação de abóbora que faz. Essa aqui é a irrigação. Essa mangueira, esse cão que tá descendo a irrigação da abóbora. Aí vem as mangueirinhas pretas que vai passar cruzando pra tá regando ela. E ficou desse jeito. Então, aqui são guairobas. Guarirobas. São plantações de guairoba. Ficou assim, pessoal. Muito bom, né? Coisa limpa é outra vista. Outra coisa. Começou o tempo de seca. O tio também limpou os pés de limão. Como eu mostrei pra vocês. E eu vou mostrar outra. Eu vou mostrar pra vocês como ficou lá no bambuzal. Vocês não tem a dimensão como ficou bom, pessoal. Vou tá mostrando tudinho pra vocês. Continua aqui no canal. Já deixa seu like. Se inscreva. Escreva aqui no comentário o que vocês mais gostam de que eu pra mim tá gravando aqui na roça. Aqui na chácara pra tá acompanhando. Aqui o trator passou limpando. Também aqui. Aqui são os pés de limão. Com tanto mato que tava, nem dá pra perceber o tanto de limão, né? O pé de limão que tem. Olha. Tá avisando o pé de par... Da parreira de chuchu por aqui. É muito grande. Viram o tamanho? É muito grande. Eles tiraram aqui o capim labrier. Limparam. Olha como deu já a diferença. E olha que coisa maravilhosa. O encanto dessa chácara, pessoal. Chácara pai e filha. É a quantidade de água que tem. Olha. Olha a quantidade de água. Olha como ficou a visão. Vou colocar o antes e o depois pra vocês verem como é que tava. E como é que tá agora. Olha que maravilha. A força da água. A queda da força da água. Agora dá pra ver direitinho. E tem uma nova descoberta. com a limpeza aqui do capim, né? Olha como tá. Como ficou. Com a limpeza aqui do capim. A gente descobriu por onde. O caminho percorrendo da água. Olha. Olha essa queda que eu havia já mostrado no vídeo anterior pra vocês. A queda maior. Só que ainda tava cheio de... Só que ainda tava cheio de... Capim ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem por aqui. Vem por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Caminho da água. Aqui também não vou passar. Olha, pessoal. Aí vem de lá. Lá com aquela queda maior. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Aquela queda maior pra vocês. Aí vai descendo. Vem por aqui. Encontra com outro corvo aqui embaixo. O encanto dessa chácara é a quantidade de água. Olha a força. Olha que maravilha. Muito lindo. A benção do Senhor é a natureza, né? Basta a gente cuidar. Aí ela vem por lá, ó. Encontra com o que passa por aqui. Aí eles limparam. E olha que queda, pessoal. Tudo escondido por trás do capim. Essa belezura. Tá tudo escondido. Eles também tiraram aquela quantidade de bambu. Cortaram, né? Poldaram. Aquela quantidade de bambu. Vocês lembram? No primeiro vídeo. No vídeo de tour pela chácara. Como era aqui. Eles também já cortaram aquela quantidade de bambu. Que tava espalhado. Olha que limpeza que fizeram. Que maravilha. Ali é o galinheiro. Que limpeza, né, pessoal? Nossa, outra cara que deu na chácara. Música 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 Música